CAPÍTULO 12, 19 Eu estava me escondendo no telhado de um prédio enquanto estava usando um binóculo para monitorar tanto Kainete, sua noiva, quanto Lancer, parece que nessa linha do tempo Sulawui não forçou Kainete a entregar a ela os selos das ordens, na verdade, o caso Kainete não foi tão ruim, em troca considere que seus circuitos mágicos foram destruídos e ele teve que contar com uma cadeira de rodas, mas Lancer o monitorava constantemente para garantir sua segurança. No entanto, isso está mudando agora. Berserker, Matthew Eu disse ao meu berserker, Lancelote, e em resposta às minhas ordens, o servo Black Endry se formou ao meu lado, e depois de gritar de raiva, ele pulou do prédio para a varanda onde eles estavam. Antes de alcançá-los, Lancer o descobriu, carregou seu mestre Sulawui e o salvou do prédio, e com um salto lateral os colocou no chão com segurança. Berserker exportou o edifício para seu corpo, que destruiu a parede. Felizmente, o prédio não caiu, no entanto, Berserker imediatamente pulou atrás de Lancer. Só agora, percebi que Lancer havia pousado perto de um parque público cheio de civis, se o Berserker lutasse lá, seria um massacre, não, seria genocídio. Berserker, mude a zona de combate. Eu disse a ele através do canal de comunicação mental entre nós, mas ele não me respondeu, droga, seus instintos o superaram agora? Com o poder do selo de comando, Berserker, Lancelot, deve arrastar Lancer para uma zona livre de humanos sem prejudicar nenhum civil. Eu tenho seis selos, usar um deles não será uma grande perda. Tirei a luva da minha mão esquerda, então, a tatuagem brilhou na minha mão antes que sua aparência desaparecesse. Voltando ao campo de batalha, Vicky Lancelot ignorou a tentativa de Lancer de atacá-lo e ele, Berserker, chutou Lancer no ar antes de pular em sua direção e o carregou brutalmente para a área da floresta remota, graças à velocidade de Berserker. Eles chegaram menos de um minuto depois que Lancer chutou a antena. Berserker, você, asterisco tosse asterisco Lancer disse quando se levantou, mas imediatamente tossiu um pouco de sangue da boca, mas segurou sua lança muito bem. Berserker olhou para ele em silêncio, parecia calmo, mas eu sabia agora que ele havia sucumbido completamente à habilidade do aprimoramento louco, e a evidência disso é que a fumaça preta ao redor se tornou mais intensa. Asterisco roar asterisco asterisco roar asterisco Berserker de repente explodiu e começou a arrancar árvores e jogá-las em direção a Lancer. Lancer evitou a primeira árvore e usou sua lança vermelha para destruir a outra árvore, enquanto ele pulou para fugir da terceira árvore, parecia que ele decidiu que não poderia evitar a saraivada de árvores, então ele jogou sua lança amarela em direção ao Berserker, talvez porque de habilidade ou sorte, mas sua lança alargou um ponto cego em sua armadura, o que fez com que um grito doloroso saísse da boca de Berserker. Berserker estava com raiva, ele desistiu de jogar coisas em direção a Lancer e ele pulou em direção a ele e acenou com o punho, Lancer interceptou os punhos sucessivos, do Berserker por sua lança, mas aparentemente ele começou a se cansar depois de várias dezenas de golpes. Lancer convocou sua lança amarela para voar em direção a ele, e a jogar pelo canto, então para alcançá-lo ele gosta de passar pelo peito de Lancelot, mas felizmente parece que mesmo nesse estado de fúria ele ainda tem alguma regra de autopreservação e pulou para fugir pela lança. Agora, com ambas as lanças de volta, supõe-se que o Djarmuide pode mostrar plenamente sua força, e parece que Lancelot recuperou um pouco de sua racionalidade perdida e trouxe sua espada sagrada, Arondite. Se você é um cavaleiro, afinal, eu pensei que você fosse uma armadura vazia, disse Lancer sarcasticamente, embora o sangue estivesse fluindo por sua boca. Os dois cavaleiros começaram a lutar, com Lancelot usando sua espada de maneira agressiva e furiosa, colocando Lancer na defensiva. No entanto, sua luta durou apenas alguns minutos antes que uma das lanças de Lancer voasse de sua mão causando uma abertura em sua defesa, vendo isso, uma expressão de choque no rosto do Djarmuide foi impressa. Berserker esfaqueou sua espada no peito de Lancer, passando por seu coração. Lancer tossiu um pouco de sangue e tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca, depois de alguns segundos ele desapareceu. Seu servo Berserker matou o Djarmuide do Love Spot, ganhei 1.800.000. Luiz. Sorri ao ver o aviso, mas olhei para o endoscópio em direção ao Berserker e vi que ele estava prestes a entrar em mais uma birra. Berserker, acalme-se, acabou. Eu disse a ele, mas ele não me respondeu, na verdade, ele começou a gritar Berserker, não perca o resto de sua mente agora, não me deixe usar outro selo de comando. Eu vi que ele começou a se acalmar depois que eu usei meu tom áspero, vendo isso, eu acalmei meus sentimentos novamente, e decidi que não preciso mais de um Berserker. Lancelot era um cavaleiro, e o fato de ser um Berserker deve ser um insulto para ele, afinal, para cavaleiros que representam justiça e honestidade, perder a cabeça é pior que a morte. Pelo poder de carimbar essas ordens, Lancelot, mate-se. Eu vi que ele não respondeu por um momento, mas ele segurou Arundigte e esfaqueou seu peito, infelizmente, não havia outro jeito, ou eu deveria deixá-lo lutar com o saber. Você matou Lancelot, eu ganhei 2.300.000es. Fechei todas as notificações para focar na minha realidade. Os outros mestres devem ter visto a batalha, talvez de uma bola de cristal ou de uma perspectiva como eu, porém, não é como se eu estivesse satisfeito com tudo isso. Agora, o mestre do lanceiro, Kainete e sua noiva ainda estão vivos, talvez eu devesse matá-los, mas decidi não fazer isso, não gosto de sujar as mãos, exceto quando sou forçado, também, parece que os circuitos de Kainete não foram danificados tanto nesta linha do tempo, ele pode ser capaz de tratá-lo se ele for para a Academia Atlas. Claro, isso depende se os alquimistas de Atlas estão prontos para ajudá-lo, o relacionamento de Atlas com a Torre do Relógio não é muito bom. Através do contato mental entre mim e Medéia, eu disse a ela para me levar de volta para a casa, que é basicamente o Templo Hyodô, bem, somos os únicos em que vivemos porque Medéia colocou todos em um feitiço que governa a mente. Ela imediatamente me transportou para o Templo, aparentemente ela estava esperando que eu a notificasse há um tempo atrás, ó, isso parece fofo, mesmo que eu não esteja acostumada com alguém cuidando de mim. Eu me encontrei na frente dela, aparentemente ela queria falar comigo sobre alguma coisa porque ela estava me encarando silenciosamente. Olá? Eu disse a ela enquanto ditava minhas sobrancelhas, já que eu estava um pouco imaginando. Uh, bem-vindo de volta, Vitor, você tem certeza de que a morte de Berserker foi necessária? Quero dizer, nós poderíamos facilmente ter mantido se você transferisse o contrato para mim. Acho que já conversamos sobre isso antes e eu disse a ela baixinho desde que sigamos meu plano, não haverá problema. Ela fez um pequeno beicinho, e você não me contou o plano completamente, e toda vez que eu pergunto sobre a possibilidade de nossa vitória, você fica em silêncio. Olhei um pouco para ela, Medéia, vou te contar um segredo, mas não fique com raiva, ok? Ela acenou com a cabeça, vendo isso, comecei a explicar a ela, o santo Graal não pode conceder desejos, não o fazia antes, cujo objetivo original é reviver a terceira magia, o céu sente, conceder desejos era apenas um lado efeito, no entanto, desde a guerra anterior em 1938 o Graal foi contaminado por um servo, não um espírito heróico comum, também um espírito vingativo, de modo que ela não pode mais conceder desejos, exceto os corruptos. Olhando para ela, ela ficou muito quieta, durante todo o meu discurso, eu esperava que ela provavelmente me matasse, ou quebrasse nosso contrato com seu infrator, mas ela estava estranhamente calma. Isso é toda a verdade? Ela me perguntou enquanto olhava para o chão. Sim, você, não está com raiva? Ela se sentou em uma cadeira próxima enquanto suspirava de decepção, não, Vitor, eu não estou com raiva, se não houvesse nada disso, seria bom demais para ser verdade. Fiquei calado, não sei o que dizer de sua simpatia, apenas esmaguei sua esperança agora, deve ser como descer do céu ao inferno. Eu não te disse qual é o meu desejo, certo? Ela falou comigo mesmo sem olhar para mim, eu queria me tornar um humano, nesta época em que a influência dos deuses é tão limitada, que eles não podem me prejudicar novamente. Sinto muito, Medéia, eu realmente sinto. Não seja. Ela disse calmamente, embora sua voz tivesse certa força, não é como se você tivesse causado isso, é? Você quer ouvir minha história? Eu balancei minha cabeça e me movi para o lado dela e a abracei, eu não tinha um coração fossilizado, embora eu possa sentir frio às vezes, mas ainda posso simpatizar eu já sei disso, Medéia. Ela me abraçou também, e é ótimo saber que ela não foi agressiva comigo, caso contrário eu teria sido forçado a usar outros métodos. Você é muito esperto, Vitor, mas também é diabólico. A criança não deveria ser assim, mas você também é um pouco solidário, então acho que está tudo bem. Você ainda quer ficar como meu servo? E confia em mim? Claro, qual é o nosso próximo passo? Quando ela me empurrou um pouco, ela me disse, estranho que ela não me perguntou nada, ou me pediu para explicar. Vamos embora, vamos voltar para a Alemanha. Eu disse a ela, eu já estava planejando retirar algumas linhas adicionais, mas desisti, enquanto meu conjurador fosse embora comigo, o ritual nunca seria concluído e, portanto, não haveria perigo, e também, eu estava capaz de obter um bom aumento no poder. Saber, Gilgami e Raider podem matar um ao outro, mas isso não os beneficiará, e daqui a algumas semanas já estaremos em um lugar de mídia onde eles não poderão nos descobrir, e também, eu poderei para começar a aprender magia Medéia naquela época, uma Gcraft da Era dos Deuses. Embora com o fracasso do ritual será difícil manter Medéia neste mundo, mas enquanto eu puder fornecer mais energia, tudo ficará bem. Além disso, na minha adolescência, posso ir à Torre do Relógio, onde aprenderei a magia moderna. Ok, vou corrigir as memórias dos donos do tempo. Medéia me disse quando me levantei e saí. Sentei na cadeira enquanto decidi usar esse tempo para ver minhas notificações. Você ganhou 1 milhão 800 mil ex. Você atingiu o nível 30. Você pode escolher um novo recurso. Você atingiu o nível 40. Você pode escolher um novo recurso. Você ganhou 2 milhões 300 mil ex. Você atingiu o nível 49. Total de pontos estatísticos, 80. Você matou de Armuid of the Love Spot, você pode escolher duas habilidades e um fantasma nobre. Habilidades. Resistência Mágica, B. Olho da Mente, Verdadeiro, B. Lugar de Amor, C. Nobre Fantasma. Gaibuid, B. Gaidearg, B. Desta vez, não precisei pensar porque as opções eram claras, escolhi a Resistência Mágica e o Olho da Mente como habilidades, e para os Fantasmas Nobres escolhi Gaibuid. Embora a capacidade de cancelar magia pareça atraente, prefiro a capacidade de fazer feridas que não cicatrizam. Quando terminei de escolher, outra janela apareceu. Você matou Lancelote, você pode escolher duas habilidades e um fantasma nobre. Habilidades. Aprimoramento Louco, C. Maestria de Armas Eterna, A+. Resistência Mágica, D. Proteção das Fadas, A. Nobre Fantasma. A Noite, A++. Para a Glória de Alguém, B. Cavaleiro do Proprietário, A++. Agora, demorei um pouco para pensar, eu não precisava de Resistência Mágica de Rank D porque eu tinha uma melhor, enquanto eu não queria Aprimoramento Louco porque não queria perder minha racionalidade, o que me deixava apenas com duas opções, proteção dos ígneos e maestria de Armas Eternas, que eram as melhores de fato. Quanto ao Fantasma Nobre, não escolhi para alguém Glória porque minha quarta parede é muito melhor, e eu não era um cavaleiro ou um espadachim em particular então não escolhi um Arondigd. Por outro lado, parece que a capacidade de transformar qualquer arma que eu toco em um Fantasma Nobre é incrível, então escolhi Cavaleiro do Dono. Bem, estou pronto agora, Vitor, minha conjuradora, bruxa da Colc e da Medéia, me disse depois que ela terminou de remover seu contato com a linha Lei no Templo. Nosso plano era simples, primeiro pegaremos um navio comercial para a China, depois cruzaremos para a Rússia onde faremos uma carona para viajar para a Grécia, antes de seguirmos diretamente para a Alemanha, onde esperaremos até que meu pai passe o brasão mágico para mim, e então iremos para a montanha na Grécia onde há um lugar de Medéia. Isso era para poder esconder nosso caminho. Quando chegamos ao Japão anteriormente, Medéia tinha o controle de algumas das pessoas ricas que nos trouxeram aqui em seu próprio avião. Além disso, Medéia não tinha uma identidade na era atual, então poderia ter problemas legais. Além disso, agora temos que ir rapidamente, sem a enorme fonte de alimentação do Templo Hyodô. Medéia não poderá usar habilidades como transporte elegante depois disso, mas poderá manter suas outras capacidades graças à grande reserva de meu od, Prana. Ok, Medéia, vamos. Eu disse a ela, ela estava agora em roupas civis, uma jaqueta cinza e calça azul, ela parecia uma empresária estrangeira, para os japoneses. Já decidimos que não há razão para matar Zouki e Matou, já que já tratamos completamente Karia, ele pode tentar matá-lo, ele pode treinar duro por vários anos, e também, quando deixarmos Huyuki, meu missão será completada e eu ganharei 10 milhões desgrates porque eu precisava matar apenas um servo. Saímos imediatamente do Templo e passamos pela rua comercial cheia de civis, afinal, mesmo se fôssemos descobertos agora, nenhum mago ousaria nos atacar em um lugar cheio de civis, depois que nada havia passado ainda havia leis impedindo a magos da magia para o mundo exterior. Quando passamos por uma loja de eletrônicos, havia uma TV funcionando mostrando seu boletim informativo cobrindo a aparição de Berserker e Lancer no parque público várias horas atrás, até que o apresentador os intitulou como guerreiros misteriosos, por causa disso eu poderia ter problemas mais tarde. Asterisco suspiro asterisco serei punido por isso. 1. Não se preocupe, a maioria das pessoas vai esquecer isso depois de algum tempo, minha serva me disse enquanto tocava meu ombro. Olhei para ela com um sorriso, pois ela estava desempenhando mais o papel da minha família do que da minha família biológica, que apesar de morar com eles por uma década, mas Cynthia Von Duong e Warner Von Duong estavam mais focados em suas carreiras como magos em suas carreiras. Vida familiar, por outro lado Medéia estava me tratando melhor, embora eu ache que era porque eu era criança. Sabe, Medéia, depois de tudo feito eu gostaria de te dizer uma coisa e eu disse a ela enquanto sorria para ela. Oh, você não vai me dizer algo como se realmente não somos reais e estamos em um mundo de sonhos, certo? Ela me disse brincando. Eu ri um pouco da piada dela, mas de repente eu congelei, porque uma das minhas novas habilidades, o olho da mente, verdade, tinha me avisado. Tem algo de errado com você. Disse Medéia quando percebeu que eu estava congelada por um momento, mas não a deixei continuar suas palavras, imediatamente usei magia de reforço para fortalecer meu corpo e afastar Medéia. Nesse exato momento uma espada dourada voando em altíssima velocidade penetrou no local onde Medéia estava, e porque eu estava no lugar dela agora fui atingido, felizmente foi apenas arranhado perto do meu estômago e mesmo que eu tenha começado a sangrar, nenhum dos foi danificado meus órgãos. Oh! Sofri um pouco e fechei o fluxo sanguíneo com a mão. Vencedor! Medéia gritou, não, Caster quando viu que eu estava ferido e ferido, e em uma onda de luz que cobriu seu corpo suas roupas civis foram transformadas em um manto azul escuro com um capuz cobrindo metade da parte superior do rosto. Ela imediatamente correu para mim e me carregou e se afastou da minha posição anterior pulando para trás. Agora, eu podia ver quem nos atacou, com cabelos loiros e uma armadura dourada, e um sorriso esnobe e arrogante no rosto, Gilgami estava parado em um poste de luz próximo enquanto todos olhavam para lá como se nada. Nesse ponto, os civis começaram a perceber o que estava acontecendo, alguns começaram a fugir, enquanto os outros permaneceram e alguns começaram a fotografar e discutir. O que acontece é que, por que essa mulher está vestindo roupas de bruxa? Eles estão fazendo um filme? Essa espada penetrou no chão de concreto. Parece muito afiada. Vitor. Não tenha medo. Eu trato você agora mesmo. Medéia me disse quando usou sua magia de cura em mim e minha ferida começou a se fechar rapidamente. Aquele velho verme está realmente certo, você é o mestre do conjurador, disse Gilgami. Ele parecia desinteressado no fato de que Caster me tratou, e ele parecia pensar que tudo estava sob seu controle, na verdade, ele parecia gostar do fato de que os civis estavam nos observando, e ele parecia deixar Caster me curar apenas para servir aos seu tendências sádicas. Saí de uma carga de conjuradores e puxei um punhal do meu inventário, quero que você controle as pessoas para que se afastem da área e certifique-se de alterar suas memórias. Não, controlar um grande número consumirá uma grande quantidade de seu prana, é melhor usá-lo para escapar, a probabilidade de nossa vitória ser pequena. Olhei para ela, aproveitando o fato de Gilgami achar que não éramos tão perigosos que nos deu tempo. Está tudo bem, Medéia, você pode usar a energia que quiser, enquanto faço isso, estou distraindo Archer. Não, Vitor. Ele é muito forte, sim. Caster começa a falar, mas eu não a deixo continuar suas palavras. Rodízio. Eu disse bruscamente, antes de terminar gentilmente, você pode contar comigo. Caster permaneceu em silêncio antes de começar a trabalhar. Olhei para Gilgami antes de fechar os olhos e reabri Lôs. Olhos místicos da percepção da morte. Garoto, não seja arrogante, você não tem chance na minha frente, disse Gilgami ao ouvir minhas palavras. E também, por que você se importa com alguns humanos sem importância? Porque você vai matar a Lôs, eles são inocentes. Não vou negar que posso matar a Lôs e interceptar em minhas palavras, mas... Gilgami disse enquanto sorria, você acha que pode realmente me impedir? No momento em que eu estava atirando em mim uma lança dourada, talvez Mach-1, ele pode ter me subestimado para não disparar suas armas a toda velocidade. E isso funciona perfeitamente para mim, embora eu seja uma criança, mas sou fisicamente forte, e com a ajuda de Magikraft de reforço e olho da mente que me dá uma visão futurista de seus movimentos, posso evitar seus ataques apesar de sua alta velocidade. Nada mal, garoto, mas você mal está no nível dos outros mestiços, disse Gilgami enquanto três armas apareceram atrás de mim e as lançaram perto de mim, eu inclinei meu corpo de tal forma que eu cruzaria entre as armas sem me tocar. Kirei, já que está é a nossa despedida, quero que saiba que você se saiu bem como aprendiz, para isso, tenho um presente para você. Tokyomi Tosaka disse enquanto estava sentado no sofá, ele estava sorrindo, enquanto conversava com seu aluno temporário, o filho do juiz da igreja Rizei Kutomini, Kirei Kutomini. Tokyomi carregou uma caixa e passou para Keri que estava sentado no sofá à sua frente, Kirei abriu a caixa e viu uma longa adaga decorada. Isso é. Keri disse confusamente. Espada de Azu Tenazu, dado que você foi treinado nas artes da família Tosaka, decidi dar a você, é uma espada especial. Entendo, então, obrigado, Tokyomi Sensei, Kirei disse enquanto aceitava o presente. Já que seu papel nesta guerra acabou, suponha que você volte para a igreja? Parece ser verdade, disse Kirei sem mostrar nenhum sentimento em seu rosto. A propósito, onde está o arqueiro? Antes, um visitante veio com informações importantes sobre a localização do conjurador, eu o enviei para matá-lo, Tokyomi respondeu enquanto se levantava e começava a sair. A meio caminho da porta, ele se virou novamente para Kirei e disse antes de se virar novamente, a propósito, comunica Rizei meus cumprimentos. Claro, disse Kirei, com um sorriso sádico no rosto, e ele carregava uma espada Azu Tenazu, aproximou-se de Tokyomi silenciosamente e apunhalou suas costas. Eu me esquivei da espada que mal estava me acertando enquanto eu começava a ofegar, era esse décimo segundo round, esse idiota continua deitando os braços em cima de mim. Inicialmente ele estava jogando apenas na velocidade do som, mas começou a aumentar sua velocidade gradualmente, e agora talvez ele esteja jogando armas na velocidade de Mach 2, e a única razão pela qual posso continuar atualmente é o aumento da força de reforço e o efeito misterioso do original que me faz ignorar a fadiga. Por outro lado, devido ao meu mau uso do reforço, além de ter que preservar a mídia em sua forma física e dotá-la de mão de obra adequada para lavar o cérebro dos civis, além de defendê-la. Estou cansado, e quase não tenho mana restante, talvez eu morra aqui, na verdade, Gilgami poderia ter me matado desde o início, mas decidiu jogar comigo, ele deve estar gostando disso, me vendo sofrer, se eu pudesse apenas se aproxime o suficiente dele, ele já estaria morto há muito tempo. Você vê? Viralata, você vai morrer aqui por causa de sua estupidez, Gilgami disse arrogantemente quando viu que eu estou cansado. Oh! Por que você não desce aqui para ver quem vai morrer por causa de sua estupidez? Eu disse a ele provocativamente quando vi uma oportunidade. Você quer que eu, o rei dos heróis, compartilhe a mesma terra com você? Gilgami franziu a testa. Você me ouviu, sua vadia estúpida. Ou você está com tanto medo? Você. Ele disse com raiva enquanto veias apareciam em sua pílula, mas ele pulou no chão já que você quer a morte nesse grau, não me culpe. Ele puxou uma espada fina de sua loja e começou a se mover em minha direção com uma expressão fria em seu rosto. Vendo isso, eu sorri astutamente e usei um cavaleiro de dono em minha adaga que lhe deu uma aparência sombria, e ele temporariamente se tornou um nobre fantasma capaz de prejudicar os servos. Usei um pouco da minha energia mágica restante para reforçar a magia de reforço novamente e corri para Gilgami, que não estava ciente do perigo em que estava. Eu pretendia cortar uma linha da morte em seu pescoço, o que o faria morrer de uma só vez, quando minha adaga estava prestes a tocá-lo. Ele parecia sentir o perigo, então evitou meu ataque, porém, minha faca ainda havia cortado a linha da morte em sua armadura do ombro esquerdo, causando a destruição. Gilgami ficou surpreso e rapidamente voltou atrás isto. Entendo. Ele sorriu enquanto inseria sua espada assim como as outras armas no portão da Babilônia novamente enquanto colocava outra armadura de ombro olhos místicos, interessante, no meu tempo só os deuses têm algo assim, e julgando o efeito de seus olhos na minha armadura de braço, suponho que eles não são fracos. Fiquei calado enquanto ele falava, caramba, como não bati nele, se ele tivesse me dado tempo antes de distribuir meus pontos o resultado teria sido diferente, não quero a morte, não vou morrer. Enquanto eu estava pensando em uma solução, ele pegou um arco e uma flecha e atirou em mim, esse arco é muito rápido e pelo olho da mente eu assumo que ele vai atingir meu coração diretamente e me matar, a flecha foi muito rápido e posso não conseguir evitar, principalmente no meu caso fraco agora, porém, inclinei meu corpo levemente para que a flecha não atingisse meu coração, mas mesmo assim ela penetrou em um dos meus pulmões e saiu pelas minhas costas. Asterisco tosse asterisco asterisco tosse asterisco tosse sangue enquanto ignorava a dor que vinha da minha ferida e sangramento, não sei como Shiro conseguiu derrotá-lo, isso é apenas um disparate. Muito interessante. Jogami disse enquanto se aproximava de mim e me carregava do pescoço. Embora ele tenha me engasgado um pouco, eu mal me importei, e minha visão começou a embaçar e eu estava prestes a perder a consciência, não. Não posso me render agora, tenho que me manter determinado. Puxei minha mão sobre a adaga e reativei meus olhos místicos de percepção da morte e tentei enfiar linhas da morte em sua cabeça, mas fui muito lenta e ele agarrou minha mão. Eu gosto disso, garoto, ele me disse com um sorriso, o que você acha de uma barganha? Você me implora para deixar você se tornar meu seguidor e eu considerarei não te matar. Olhei para ele com raiva, queria insultá-lo, mesmo que isso significasse minha morte, não imploraria a ninguém, principalmente a ele, e claro que não me tornaria um seguidor dele, mas o cansaço e a perda de sangue começaram a me superou e comecei a lutar para ficar acordado. Tiros de mana foram disparados em direção a Gilgami pelo lado, possivelmente por causa de sua clarividência ao evitá-los, no entanto, ele foi atingido depois quando se afastou de mim. Medéia rapidamente se aproximou de mim e me agarrou e começou a correr na direção oposta enquanto ao mesmo tempo ela começou a curar meus ferimentos. No entanto, ela também convocou vários guerreiros dente de dragão para retardar Gilgami. Fique comigo, Vitor, por favor, não feche os olhos, ela me disse gentilmente, mas eu sinto como se ela estivesse me implorando. Eu trouxe de volta um pouco de foco aos meus olhos, só para ver que ela estava olhando para mim com imploração em seus olhos, não sei porquê, mas de repente senti a vontade de descansá-la e estou bem, Medéia. Você não é assim, Vitor, você está sofrendo de exaustão no Prana e há um buraco no seu peito, e você está cansado há muito tempo e ainda assim continuou lutando, porque você não usou o colar trogos para escapar. Não seja estúpido. Eu disse a ela baixinho enquanto eu a deixava me curar. Ela deve estar usando sua própria energia mágica agora, se eu escapar ele teria te matado, você é o alvo dele desde o início. Peguei o colar do meu pescoço e o coloquei nela, ei, você pode nos teletransportar usando ele? Ela olhou para mim com culpa em seus olhos, Vitor, este colar é para salvar apenas uma pessoa, não duas. Salte para o lado. Eu disse a ela rapidamente e parecia que ela me entendia, e no lugar onde estávamos ele foi atingido por uma espada de ouro. À distância, Archer, Gilgami, estava nos seguindo, por que não nos deixar? Medéia, use o colar para voltar para Hyodou, eu disse a ela calmamente. Não, Vitor, e você? Você ainda é uma criança, não posso permitir sua morte aqui. Ela me disse que enquanto sua velocidade aumentava novamente, nesse ritmo ela rapidamente drenaria sua força e desapareceria. Não, não posso permitir isso. Caster, não me obrigue a usar o selo de comando. Ela olhou para mim por um momento, geralmente quando eu a dirijo bruscamente, ela não me desobedece, mas agora ela apenas sorri para mim. Vitor, você sabe, você é uma criança cruel, séria e implacável. No entanto, você não é mal, você é tão bom, que preferiu passar um selo de comando na contemplação de que algumas pessoas não são prejudicadas por causa disso. Lancer e Berserker, e que você me pediu para salvar outras pessoas enquanto você sabe que é possível perder se fizermos isso, então ao invés de se salvar você escolheu proteger minhas costas, eu... Caster, você ousa me desobedecer? Eu disse a ela bruscamente novamente, porque ela simplesmente não me ouve. Contanto que ela retorne ao templo de Hyodou, ela pode evitar ser espalhada, enquanto eu posso pegar algo para ter certeza de que não vou morrer, talvez eu possa escapar se tiver sorte. Vitor, você pode não ter notado isso, mas você é a pessoa mais importante para mim, você é quem me convocou e a única pessoa que conheço desta época, e você também é meu mestre, criança mimada. Ela me disse enquanto você me colocava no chão e se virava e formava um escudo mágico para parar as armas de Gilgami, em casos normais eles não podiam fazer isso, principalmente porque Gilgami começou a usar sua velocidade máxima, mas seu escudo foi capaz de deter-los, isso é uma evidência de que ela usa uma quantidade muito grande de mana. Tirei a luva da minha mão esquerda, Caster. Usando este selo de comando, eu ordeno a você. Antes que eu pudesse completar minhas palavras ela jogou o colar trogos em minha direção, no momento em que o colar tocou minhas roupas eu fui levado da área. Quando me vi em um beco escuro, fiquei surpreso por um segundo antes de perceber o que aconteceu, e imediatamente retomei o que estava fazendo, como meu servo podia ser realmente estúpido. Caster, com o poder do selo de comando, ordeno que você. Seu servo, a bruxa da traição Medéia, está morto, você tem zero ex. Para vir para, aqui. Encarei o aviso que me apareceu com os olhos arregalados, e não encontrei o que dizer. Ela morreu? Medéia acabou de morrer assim? Tão rápido? Por alguma razão, eu estava sentindo dor no meu coração e isso não é porque a ferida não foi completamente tratada, foi no nível emocional. Comecei a me lembrar das minhas lembranças com ela, apenas 15 dias, nunca era muito tempo, mas ela sempre foi gentil comigo, se importou comigo, e fez o que eu queria, embora ela não fosse boa em cozinhar, mas eu não negaria isso eu me divertia ao comê-lo, pois ela me deu gift. Graças à memória idética e ao bibliotecário do conhecimento armazenado, as memórias fluíram mesmo que eu não as quisesse, nesta vida, tornei-me uma pessoa material e, embora cuidasse de outras pessoas, Medéia despertou em mim um lado emocional. Eu a amo, ela era linda, gentil e carinhosa e estava fazendo o possível para me ajudar e ela confiava tanto em mim, que me perdoou porque escondi o fato de que o Graal não realiza desejos, até ela sacrificou sua vida por alguém como eu. Medéia, eu disse quando as lágrimas começaram a fluir dos meus olhos, eu dei um soco na parede, causando uma pequena rachadura nela. Gilgami, você vai se arrepender disso e vai pagar caro, você deve morrer. Imediatamente abri meu estado e pensei em distribuir pontos, voltarei para lá, encontrarei Gilgami e o matarei de uma vez por todas. Eu imediatamente me parei, atualmente estou mentalmente e fisicamente cansado, e ainda estou ferido, e estou gradualmente perdendo a consciência, e não se esqueça que estou seco de mana, ir em direção a Gilgami me ganhará a morte certa, especialmente se ele usar EA. Além disso, a morte será uma fuga rápida para ele. Ele matou uma pessoa que eu amo. Ele deve sofrer. Em um momento de revelação eu sabia o que fazer, tenho que deixá-lo desesperado, depois dar-lhe esperança, apenas para esmagá-lo novamente, e então tenho que quebrar seu corpo primeiro, antes de quebrar sua mente também, e aí no final ele se tornaria o verdadeiro vira-lata, se tornaria algo que ele não gostava, e até aquele momento tudo o que ele espera é a constante tortura da eternidade. Mas mesmo isso será um desafio, e mesmo distribuindo meus pontos não poderei derrotá-lo quando ele ficar muito sério, posso ter que esperar muito tempo, mas a vida é uma pessoa que vingança é uma refeição colocada em um prato frio. Isso não era para acontecer, foi assumido que com tudo diferente, deveríamos ter nosso final feliz, trabalho aqui e eu deixo todos eles, mesmo eu tentei ter certeza que ninguém morre, independente de Berserker e Lancer, o único humano que eu matei é Ryunuski. Gilgami disse algo sobre um velho verme, deve ser Zou que matou, aquele bastardo, ele deve ser a razão pela qual Gilgami veio, eu estava planejando poupar sua vida, mas como ele está determinado a forçar minha mão, ele não pode me culpar por matar alguns vermes. Há também Tokyomi, afinal ele é a pessoa que convocou Gilgami, e eu não gosto do fato de ele ter abandonado sua filha apesar de conhecer os métodos da família matou, então a sua esposa, apenas porque ela é sua esposa e porque ela não se deu ao trabalho de checar a filha, não vou matá-la. Afinal, ela não tem nada a ver com isso. Depois, Abiyakuya, filho de Zouken. Já que todo mundo insiste em me desafiar, só posso mostrar do que eu, Vitor Von Duon, sou feito. Suspirei fundo e enxuguei as lágrimas dos meus olhos e tentei acalmar a raiva dentro de mim, Medéia não se foi completamente, posso convocá-la novamente, ela pode não se lembrar do que aconteceu aqui, mas ela não é uma pessoa diferente, ela será a mesma pessoa, embora eu deva esperar 10 anos inteiros ou tentar descobrir uma maneira de convocar espíritos heróicos. Eu também tenho que me certificar de que tudo aconteça como deveria acontecer, ou então terei que esperar 60 anos. Neste momento uma nova janela apareceu na minha frente. Uma nova missão, amor perdido. Descrição, a garota que você ama, Medéia, foi morta pelo rei dos heróis de Ogami, você tem que recuperar seu amor, e talvez se vingar também. Objetivo, retribuir seu amor de uma forma ou de outra. Recompensa, 500 mil ex, NP aleatório. Fiquei muito tempo olhando a nova tarefa antes de acenar para fazer a janela desaparecer, não precisava de uma tarefa para fazer algo que queria fazer, não, precisava fazer isso, nesse momento apareceu uma nova janela. Por causa do seu contrato com a bruxa da traição Medéia, você pode escolher duas habilidades e um fantasma nobre. Habilidades Construção do item, a Criação de território, a Palavras divinas de alta velocidade, a Lã de ouro, ex Fantasma nobre Infrator de regras, c Moeda de argônio, n a Olhei para o aviso por um momento antes de pensar em ignorá-lo, mas repensei, embora deixe um gosto na boca, mas precisarei dessas habilidades a longo prazo para alcançar meu objetivo. Eu imediatamente escolhi construção de itens, palavras divinas em alta velocidade e quebra de regras, embora a criação de território também seja uma boa habilidade, mas não vejo nenhum benefício a longo prazo, especialmente porque posso aprender mais tarde, enquanto estiver dourado vê-lo e moeda de argônio são inúteis, se Medéia pudesse usá-los, ela teria sido a terceira serva mais forte nesta guerra. Além disso, a criação de itens será muito útil, pois levarei um conhecimento médio de criação de códigos místicos e NP, o que me ajudará muito. Carreguei o colar que Medéia me deu de presente e olhei para o coração de ouro antes de colocá-lo em mim. Aoi Tosaka fechou a porta do quarto de sua filha, Hintosaka, depois de ter certeza que o tinha certeza que ela estava realmente dormindo, ela estava com sede agora então ela desceu até o primeiro andar da casa onde fica a cozinha e bebeu um copo de água da torneira. Recentemente, ela realmente começou a sentir falta de seu marido, Tokyomi Tosaka, claro que ela não estava satisfeita com o fato de seu marido ter abandonado sua filha mais nova, Sakura, para a família Mato, mas como uma esposa leal ela deve confiar em seu marido e concordar em suas decisões. No entanto, eles ficaram fora por duas semanas inteiras, e ela começou a ficar um pouco chateada, afinal a mulher tem suas necessidades. Quando ela pensa em Sakura novamente, ela tenta se lembrar de que ela não é mais sua filha, ela se tornou Sakura Mato, ela também lembrou que sua amiga de infância, Kariya Mato, não o via há mais de um ano quando ele lhe disse isso ele devolveria Sakura, ela não tem dúvidas de que ele tentará ele e suas duas filhas sempre foram tão próximos, mas ela não acha que ele seja forte o suficiente para isso. Havia uma pequena parte disso que ele realmente esperava fazer, mas outra grande parte esperava que falhasse, mesmo que isso significasse sua morte, afinal mesmo que Sakura retorne, ela não tem lugar na família Tosaka. Ela odiava isso, mas é a verdade. Asterisco tocando tocando asterisco. A campainha chamou sua atenção, eu me perguntei quem poderia vir a essa hora porque pouco se sabia sobre sua permanência temporária nesta casa e, apesar de sua dúvida, ela quase imediatamente foi ver o visitante. Ela abriu a porta lentamente, apenas para ver uma criança de cabelos pretos com olhos verdes escuros e brilhantes, ele ficaria bem, se o fato de suas roupas estarem um pouco rasgadas e sujas fosse ignorado, e que havia uma série de manchas de sangue escondido em sua camisa preta, enquanto ela notava que há o que parece ser um buraco de bala em seu peito e que ele parece ter um veredicto de que há um curativo naquele lugar, o mais interessante é o colar de ouro em volta de seu corpo. Pescoço que tem um enfeite em forma de coração, parece uma espécie de presente que as crianças dão umas às outras para demonstrar seu amor. Ao olhar para ele, ele estava calmo, embora seus olhos mostrassem uma raiva oculta, e também uma grande determinação. Saudações. O garoto estrangeiro disse e se inseriu na casa sem convite, de modo que passou por Aoi como se ela não existisse. Quando ele atravessou vários metros para dentro, ele se virou para encarar Aoi, que imediatamente ficou um pouco preocupada, talvez por causa de sua aparência ou por outra coisa, mas ela estava um pouco assustada. Quem é você, garoto? Por favor, o menino disse calmamente, você pode me chamar de Vitor. O que você quer? Por causa da forma como a criança falava, seu medo aumentou um pouco, a porta ainda estava aberta e ela poderia escapar a qualquer momento, mas não ousaria fazê-lo. Não porque ela não achasse essa criança perigosa, embora ela fosse apenas uma pessoa comum, mas ela estava ciente de que as aparências enganavam porque ela era a esposa de Magus, a razão pela qual ela não fugiria é que sua filha ainda está aqui. Agora, feche a porta atrás de você e siga em frente. Não queremos que fique feio, não é? Vitor disse com um sorriso no rosto e piscou para ela. Aoi congelou no lugar, ela percebeu que havia algo errado com esse menino, mas o medo não era o motivo de seu congelamento, era outra coisa, e ela se sentia como uma parte de seu personagem que a obrigava a se submeter à sua vontade, mas por alguma razão ela tinha certeza de que ele não era um mago. Aoi olhou para ele por alguns segundos antes de fechar a porta e o seguir até a sala. Esta foi minha origem, determinação, e porque sua vontade era menor que a minha, estava fazendo você se submeter muito fácil, disse Vitor enquanto se sentava no sofá. O que você quer? Na verdade, a primeira coisa que eu quero é conversar um pouco, por onde eu começo, sim, você sabe o que está acontecendo com sua filha na família Matou. Vitor perguntou a ela enquanto seu sorriso desaparecia. Eu sei, ela é a atual herdeira. Claro que ela é. Se você quer dizer que ela é repetidamente estuprada por vermes todos os dias, sim, ela é a herdeira, disse Vitor enquanto suspirava de decepção. O que? Isso não é possível. De. O tom de Aoi começou a ficar um pouco agressivo. Você quer acordar, Rin? Ela deve estar dormindo agora, disse Vitor interrompendo Aoi, ouvindo que ela imediatamente percebeu a intenção de Vitor. Você já deve ter percebido isso, mas eu passei por um dia terrível e, no entanto, vamos voltar à história, eu sou um dos participantes da Guerra do Santo Graal e Mestre do Conjurador. Por que você está dizendo isso para mim? Aoi disse assustada, desta vez por seu medo justificado, do que Tokyomi disse a ela que a guerra não era brincadeira. É simples, você sabe, minhas habilidades de planejamento não são uma coisa boa, então eu desisti de tentar derrotar os outros de forma inteligente, e é hora de usar a força, e também, você não vai se lembrar de nada de qualquer maneira, agora, de volta ao tema? Vitor calmamente disse a ela. A verdade é dita, apesar de sua calma, mas há um vislumbre de loucura em seus olhos, como se ele tivesse entrado em uma situação em que não se importa mais com nada. O servo de seu marido matou meu servo e, francamente, não estou feliz, e embora não vá gostar disso, você não pode me culpar pelo que farei com você, senhora Aoi, pelo menos não vou matá-la. Hyder e Vavere Velvet estavam sentados no jardim, enquanto Vavere estava vestindo suas roupas habituais, Hyder, Alexandre, o Grande, estava vestindo jeans com uma camisa com o mapa da Terra no peito. Oh, por que ele está tão atrasado? Não foi ele quem nos chamou aqui. Vavere resmungou enquanto colocava a cabeça para trás. Ele olhou para Alexandre, o Grande, e perguntou, Ei, Hyder, o que você acha que ele quer? Pare de resmungar assim, você me envergonha. Quanto à sua pergunta, eu não sei, disse Hyder com humor mas como o Berserquerer já está morto, não acho que haja motivo para realmente se preocupar. Então, você tem uma explicação para por que ele está atrasado? Hyder olhou para seu mestre pelo canto dos olhos, ao marcar um encontro de algum tipo entre duas pessoas que não são amigas, a parte convidativa está atrasada para garantir que o outro lado não esteja planejando nada. Ah! Ele veio. Vavere disse de repente quando percebeu que o garoto chamado Vitor estava se aproximando de longe. Eles esperaram em silêncio até que Vitor chegasse perto deles, quando Hyder, Alexandre, o Grande, o cumprimentou cordialmente, Ei, garoto! Vitor olhou para ele franzindo a testa, abriu a boca para falar antes de fechá-la e virou-se para Vavere. Vitor tirou um papel do bolso antes de entregá-lo a Vavere, isto é para você. Vaffer pegou o papel com desconfiança antes de olhar seu conteúdo com o choque de isto. Ah, deixe-me ver. Alexander disse antes de pegar o papel da mão de seu mestre. Isso. A expressão de Hyder ficou séria antes de olhar para Vitor, você tem certeza? Esta é uma informação de Archer, Gilgami. Você não precisa me agradecer. Então, por que você nos deu isso? Alexandre perguntou seriamente. Atualmente, só resta você, arqueiro e sabre, talvez tudo acabe hoje, e entre você e o sabre, você tem a maior chance de vencer. Vitor disse com um sorriso antes de olhar para o lado, a uma distância, havia algumas luzes no céu parece que está é a sua chamada. Alexander olhou um momento para Vitor antes de se virar para seu mestre, bem, o que você quer fazer? Olhe para o chão por um segundo, Hyder, você deve lutar. Sim. Alexandre, o grande, sorriu antes de sacar sua espada e, com um raio atingindo o parque vazio, vestiu as roupas de seu servo e chamou sua carroça. Você vem, mestre? Alexander disse antes de responder, sim. Vitor os viu com uma carranca quando eles saíram. Feliz dia da morte, rei dos conquistadores. Eu entrei furtivamente no palácio da família Matou usando minha ocultação de presença, em seu atual nível a mais, até os servos terão dificuldade em me encontrar enquanto eu estiver em modo furtivo, muito menos magus da era moderna. Eu silenciosamente entrei no que eu suponho ser a sala Sakura Matou, antiga Sakura Tosaka. Abri a porta silenciosamente só para ver que ela estava, aparentemente, dormindo tranquilamente, e fui ao lado dela e a balancei para acordá-la. Ela acordou e esfregou os olhos um pouco antes de perceber que eu estava na frente dela. Ela olhou para mim com os olhos livres de vida mesmo parecendo preocupada. Quem é você? Não se preocupe, eu sorri, tive que relaxá-la um pouco. Estou aqui para tirar você daqui, Sakura, seu tio me mandou. Caria ou Gizan fez? Sim, agora, então venha comigo. Eu disse a ela enquanto ela segurava sua mão e tentava puxá-la suavemente. Não. Ela me disse duramente, vovô não vai deixar isso acontecer, você tem que correr rápido. Nesse caso. Eu deixei sua mão e sorri para ela novamente. Apenas espere aqui um pouco, ok? Eu já volto. Ok. Ela olhou para mim um pouco antes de a sentir, eu tirei o sorriso do meu rosto e entrei na ocultação de presença novamente, essa habilidade se assemelha à furtividade, embora se eu a usasse na frente de alguém ele ainda pudesse me notar, e se eu tentasse para atacar e eu estou nele. O nível de habilidade está caindo drasticamente, o que faz com que meu inimigo descubra onde estou. Originalmente, eu não estava planejando matar Zoukin hoje, porque me lembro que ele teria plantado vermes contendo uma ponta de sua alma dentro de Sakura com o graal negro, e mesmo sabendo que ele ainda não havia plantado o graal dentro de Sakura eu não queria correr o risco, e como a garotinha não quer sair comigo para conhecer seu tio, eu também posso matá-lo. Pode ser difícil matar Zoukin em uma luta contra um porque seu corpo é feito de vermes, mas acredito que matá-lo é possível se eu cortar as linhas da morte associadas ao seu cérebro. Eu me esgueirei pelo palácio e ignorei o fato de ter visto alguns moradores de cabelo azul, e fui direto para o lugar onde Zoukin poderia estar, seu escritório. Estava desprovido de gente. Ignorei o som dos muitos relógios e fiquei no canto direito para o assassinato. Após cerca de dez minutos de espera, abriu-se uma porta escondida que lhe deu uma hora e um velho careca, de costas curtas e curvas, com uma pele pálida preto azulada, e embora parecesse e morresse a qualquer momento, seus olhos mostravam um espírito forte. Essa coisa era Zoukin matou, não era apropriado chamá-lo de Makiri Zolgen, já que tudo o que o compõe há muito desapareceu. Olhando para ele agora, é difícil acreditar que foi dito que em seu auge ele possuía um poder semelhante ao dos servos, talvez ele alcance o trono dos heróis quando eu matar. Enquanto eu caminhava com passos silenciosos e batimentos cardíacos lentos, minha presença imperceptível em ocultação de presença, fortaleci meu corpo com magia de reforço e usei o cavaleiro do dono em minha adaga antes de cortar rapidamente as linhas da morte presas à sua cabeça. Você matou Makiri Zolgen, você tem 600 mil ex. Você atingiu o nível 50. Olhei para o aviso em silêncio, parecia que essa coisa profana ainda não havia semeado sua alma em nenhum outro humano, mas isso não significa que eu não deva queimar os vermes no porão, além de todos os adultos do prédio, e talvez roubando todos os livros e conhecimento que Zoukin reuniu em todos os 500 de sua vida. Eu vou salvar Shinji, porque ele é uma criança e embora ele cresça para ser um idiota e babaca, acredito que Karia será capaz de criar ele e Sakura melhor. Falando de Karia, sua vitalidade foi bastante esgotada, presumivelmente ele morrerá antes de atingir a idade de 50 anos, é sarcástico que o mundo puna as melhores e boas pessoas e dê recompensas às más. Usei as palavras de um feitiço de fogo em voz baixa e o lancei em direção ao corpo de Zoukin, que começou a se transformar em um grupo de vermes. Depois de matar Zoukin e os membros adultos da família Matou, peguei todos os livros de magia que Zoukin Matou tinha em sua sala secreta, que é uma quantidade de centenas de livros, além disso encontrei alguns catalisadores, como uma festa de roupas budica, e um pedaço de armadura lancelote além do livro do falso atendente, que pode atuar como uma espécie de selos de comando, além das notas do próprio Makiri Zoujen. Também queimei o mar de vermes no porão, e inseri os corpos da família Matou no meu inventário, como necromante, essas coisas virão a mão mais tarde. Quanto ao Shinji, eu o deixei dormindo, afinal não seria apropriado deixar um menino de seis anos saber que todos os membros de sua família foram mortos, não quero fazer Shinji ficar com os olhos vermelhos com pausas. Quanto à pequena Sakura, eu a descansei e disse a ela que tudo ia ficar bem. Espero que os vermes ainda não tenham tirado a virgindade dela. Ouvi dizer que os vermes têm algumas doenças graves. Fui até a porta da frente do palácio e abri para ver a pessoa que bateu na porta, Kari a matou, porque eu liguei para ele antes, seu cabelo era branco, enquanto ele tinha o que parecia ser uma cicatriz na pele do rosto esquerdo, mas ele parecia mais saudável desde a última vez que o vi no que ele pode andar normalmente e não mais tossir sangue a cada minuto. Vencedor. Kari entrou com entusiasmo é mesmo? Você o matou? Sim, eu respondi calmamente. Sakura está no quarto dela, você pode ver como ela está, e Kari, você pode ficar mais quieta? Desculpe, estou apenas, muito feliz. Ele olhou para mim em silêncio por alguns momentos antes de me dizer sinceramente sobre Kaster, eu sinto muito. Não há nada para se desculpar. Eu disse a ele enquanto enfatizava minha voz, a morte dela não foi por sua causa, eu ficaria grato se você não tivesse falado sobre isso novamente. Então, ele estava prestes a falar, mas eu falei antes dele, você é uma pessoa muito boa, Kari. O que você quer dizer? Ele pergunta surpreso. Você sabe que ninguém vai sacrificar sua vida e saúde para salvar uma menina de seu destino miserável, se não fosse por mim, você estaria morto agora. Acho que tenho sorte por você estar aqui, disse ele com um sorriso, então o que vai acontecer agora? Suspirei um pouco e fui olhar pela janela com vista para a cidade, já que você foi o último matou sobrevivente, toda a herança mágica da família e a custódia de Sakura e Shinji foram passadas para você, espero que você os crie bem. Não, quero dizer, o que você vai fazer? Olhei com o canto dos olhos para mim, acho que vou para casa, e talvez completar meus estudos em Magikraft. Entendo. Kari disse calmamente, então está é a despedida? Não deveria ser, olhei para ele com um leve sorriso, você tem meu número, e não será a última vez que venho ao Japão. Antes que ele pudesse falar, ouvimos o som de uma explosão do lado de fora. Da nossa localização atual, o som parecia distante e leve, Kariya veio imediatamente para olhar da janela comigo, o que é isso? Olhei para a cidade com fogo, é o fim da guerra do Santo Graal, ninguém ganha. Kariya olhou para a janela com admiração, falando calmamente enquanto eu saía, vejo você mais tarde, Kariya. Eu não esperei, atendi e saí pela porta e fechei a porta atrás de mim, depois disso procurei até encontrar uma colina adequada para ver a cena da queima de Fuyuki, não porque eu tivesse uma tendência sádica, mas porque eu só queria me lembrar que essa guerra acabou, e agora eu tenho 10 anos para me preparar para a próxima guerra, e, talvez eu deva coletar os pedaços da parte destruída do Graal, eu posso criar um Graal menor. Enquanto eu ponderava silenciosamente sobre a cena em meu coração, vi minhas novas notificações. Você terminou a missão principal, a quarta guerra do Santo Graal Fuyuki. A missão principal, a quarta guerra do Santo Graal Fuyuki. Descrição, sete magus convocou sete servos para lutar até a morte a fim de reivindicar o Santo Graal, agora todos os mestres chegaram em Fuyuki, e você é um deles. Objetivo, como mestre nesta guerra, você deve matar pelo menos um servo ou mestre. Avaliação, muito bom. Recompensa básica, 10 milhões ex. Recompensa bônus, recurso de montagem de abertura, Giganotosaurus. Você atingiu o nível 68. Total de pontos estatísticos, 118. Você pode escolher 6 vantagens. Você ganhou um novo título, Sobrevivente. Sobrevivente, aumente suas chances de sobreviver a ferimentos graves ou mortais em 10%. Olhei para a lista com um pouco de choque, meu novo endereço pode parecer mais útil no futuro, mas o novo trabalho é o que me interessa, e o fato de ter conseguido o que parece ser um dinossauro extinto há milhares de anos, pensei em ligar agora, mas decidi esperar até mais tarde. Abri minhas estatísticas e distribuí alguns dos meus pontos. Anteriormente, eu queria salvá-los para colocá-los todos no espírito porque precisaria de uma quantidade louca de mana para preservar a Medéia, mas agora decidi colocá-los, depois de pensar um pouco distribuí um total de 35 pontos. Nome, Vitor Von Duong. Nível, 68. Título, Sobrevivente. Força, 10,5. Corpo, 10,6. Agilidade, 10,9. Mente, 3,1. Espírito, 25,4. Pontos estatísticos, 83. Número de circuitos, 20. Qualidade do circuito, a mais mais mais. Capacidade, 20 vezes 250 igual 5 mil. Composição, dinâmica. Origem, determinação. Elementos, fogo, éter, tempo, espaço. Traço de feitiçaria, nenhum. Perícias, observação, magia C, reflexos rápidos C, olhos místicos da percepção da morte A, psicologia, pontaria D, ocultação presente A mais, bibliotecário do conhecimento armazenado C, resistência mágica B, olho da mente, verdadeiro, maestria em armas eternas A mais, proteção das fadas A, palavras divinas de alta velocidade A, construção do item A. Vantagens, 4ª parede, memória eidética. NP, casicli B, B, zabania, ilusão delirante, B mais, gaibuide, B, cavaleiro do proprietário, A mais mais, infrator de regras, C, ponto. Eu distribuí meus pontos uniformemente entre força, corpo e agilidade e os conectei ao que parecia ser o nível mínimo de servos, ranking, posso aumentá-los mais, mas ainda quero tentar aumentar minha força corporal treinando antes disso. Quanto à mente, com estatísticas mais de 3 vezes o número de pessoas, acho que sou inteligente o suficiente, afinal, aumentar as estatísticas causa uma mudança física, e como a mente controla a relação entre atividade e eficácia das células cerebrais, pode causar isso estatística para crescer até o tamanho do meu crânio. Quanto ao espírito, desde a última vez que tive quase certeza de seus efeitos, ele não apenas fortalece meus circuitos e aumenta minha amplitude de prana, como também aumenta minha afinidade com os elementos e aumenta a força de minha origem, e aumenta minha eficácia mágica e meu talento em aprendendo magia. Além disso, agora tenho 5.000 Wod, em virtude do fato de Hinter apenas 1.000, e Arturia ter sangue de dragão tem apenas 1.500, e o Magus médio possui 450, agora sou um poço de energia, e não se esqueça que meu a resistência aumentou também, talvez até Medea você encontre dificuldade em controlar meu corpo. Agora é hora das regalias, posso escolher a T6, e acredito que tem algumas coisas que podem me ajudar. Vantagens. Interferência mental, obtenha capacidades básicas tanto em telepatia quanto em mobilidade mental. Aprendizado rápido, aumente a velocidade de aprendizado de novas habilidades e informações e treinamento de habilidades antigas em 100%. Potencial infinito, remova todos os seus limites físicos. A troca desigual, quando você faz algo com Magikraft, o mundo não tentará removê-lo. Sorte dos jogadores, diminua a chance de coisas ruins acontecerem com você em 5% e aumente suas chances de coisas boas acontecerem em 5%. O terceiro óleo, ter um terceiro óleo na testa lhe dá um certo nível de previsão e um aumento na percepção. Faixa preta, aumente a velocidade de aprendizado das artes marciais ocidentais e orientais. Forte, um mais em força, corpo e agilidade. Assassino da senhora, aumente a atratividade do sexo oposto para você, aumente o dano contra as mulheres em 10%. Resistência anabólica, aumenta significativamente a resistência do corpo a substâncias radioativas e toxinas. Olhei a lista por um momento e retirei todas as vantagens do nível baixo ou altruísta, no final acabei escolhendo tanto a sorte dos jogadores, a troca desigual, as infinitas possibilidades, o aprendizado rápido, a interferência mental e o anabolizante resistência. Tchau. Tchau.